pois é minha galera muito bom dia né gente hoje um vídeo aqui vai ser um vídeo de beleza coisas bonitas né é aqui no meu jardim da minha casa aqui um jardim que eu gosto muito jardim que eu admiro muito e cuido muito mais a minha esposa viu eu sei tá vendo aí as plantas que tem as flores né e eu vou mostrar para vocês assim porque aqui tem várias qualidades de plantas tem plantas que eu não sei do nome mas tem as plantas que eu sei tem as plantas rasteira e tem várias qualidades de plantas também tem umas coisas bonitas coisas curiosas que tem aqui neste jardim viu para vocês para vocês verem aí já estão são quase seis e meia da manhã vou fazer este vídeo aqui para vocês visualizar viu coisa maravilhosa vamos lá né vamos para frente né gente aí meu pessoal vou mostrar as plantas que vem aqui mostrando para você viu olha as qualidades de flores né eu vou mostrar aqui ó aqui é o jasmin branquinho esse daqui é o jasmin branco viu esse daqui jasmin aqui é o vermelhozinho só que ele não botou flor ainda viu tem mais jasmin branco tem mais as plantinhas aqui gente e tem uma planta aqui que ele é a protetora do jardim viu essa planta aqui aqui nós no nordeste nós conhece é o que é um roxo né que ele afasta o meu olhar e a gente planta essa planta aqui no jardim para afastar o meu olhar muita gente é isso você sabe não sei nem eu dizer para vocês vocês entendem melhor do que eu e a gente está aqui mais uma plantinha rasteira que eu vou mostrar para vocês essa plantinha aqui é especial bonita a flor dela bem vermelha está aqui mais outra florzinha dela e ela não cresce muito é só rasteirazinha também não sei o nome dela aqui também as minhas plantinhas que eu vou mostrar para vocês já é a que eu mostro aqui uma plantinha pequeno riso rasteiro né tudo tem um pouquinho aqui agora tem umas flores muito maravilhosa que muito bonito essas flores aqui ó para vocês verem perceber aí tá bastante cacheado de flores mais uma florzinha essa daqui é a rozeira assim a florzinha dela assim amarelada com a rosa e mais outras plantas lindas é vou mostrar para vocês mais aqui tem outras plantas aqui que na região do nordeste a gente conhece como trepadeira tudo a gente tem que botar um pouquinho no jardim para a gente fazer a coleção da gente essa daqui essa planta aqui ela é a planta é dama da noite ela só floresce a florzinha dela a boquinha da noite né 6 horas pela e assim e quando é só começar a esquentar ela fecha a florzinha dela ela é muito rasteirinha de botãozinho é tudo para amanhã hoje ela já coloca essa florzinha já bota essa florzinha já hoje tardezinha né mostrando aqui mais o jasmin branco né e outras plantinhas maravilhosas aqui mais aqui o boa noite aqui é uma planta muito que eu admiro ela é excelente e bonita e essa outra planta aqui que ela é muito bonita cacheada essa plantinha aqui se chama aqui no nosso interior nordeste se chama o rabo de macaco viu ela tem o formato assim do rabo de macaco para vocês verem aí viu todo peludozinho e essa aqui é uma plantinha que eu arranhei na região do Itarema né essa planta essa planta aqui ó ela tá na minha casa tá rasteira ela sobe tanto e rama tanto agora que ela tá botando uma florzinha eu tenho essa daqui e tenho essa aqui opa viu essa plantinha aqui se chama florzinha vermelha né que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês tem outra planta maravilhosa aqui né a bandeira de salão eu tenho uma vermelha e tem essa amarela né essa laranjada mas tem outra planta maravilhosa vai começar para mostrar pra vocês gente aqui tem um as pequenas muda de que eu tou progredindo ela umas mudazinha de flor a rosas do deserto eu gente essa rosinha do deserto foi comprada né comprei na Itapoca que mais rosinha do deserto tá ali mais uma eu tô cultivando elas, ela tá botando um brotinho, tá começando a florecer vou mostrar agora a parte do viveiro do meu jardim tem umas plantas bastante altas, a altura daquela já que tem ali o fim da casa, parece o cajueiro, tanto e alto essa plantinha aqui, ela é muito linda, as folhas dela são muito maravilhosas também não sei o nome dela, essas coisas lindas, maravilhosas essa planta aqui, tem outra planta aqui que tem bastante espinho a gente planta também pra proteger as plantas a gente que tem um jardim muito recomendado por especialistas que a gente planta, uma planta que tem espinho no jardim essa planta aqui, eu abro o nome dela aqui, abepronópolis é uma dessa plantinha aqui, viu olha ali que caixa de flores maravilhosas que tem no jardim vocês querem ver ela é bastante florida é flor direto, todo dia tem flor mostrando aí as variedades de flores que eu tenho aqui no jardim essa daqui é outra espécie de flor ela é mais riudinha a flor dela pra vocês verem essa daqui é maior, pra vocês perceberem aí gente, aqui é o viveiro que a gente arruma as mudas faz enxerto e vai plantando aqui você vê aí um tanto em balde um baldinho tem mais e tá aí um sacozinho essa rolazinha aí quando elas estão pregadas tão boa de mudar a gente espalha por o resto do jardim pois é gente o pessoal tem uma planta muito linda mesmo maravilhosa essa planta vou mostrar aqui pra vocês tem mais flores muito linda e maravilhosa mesmo essa planta aqui é porque eu não estou sei de nome dela mas vou mostrar pra vocês viu essa planta aqui é show essa planta aqui é é a linda é a princesa do jardim olha aí que plantinha flores maravilhosa viu tá aí viu perceba aí que coisa linda muito bom a gente ter as plantinhas da gente cultivar é muito gostoso né e aqui aqui é o poço que eu retiro a água para a água as plantinhas e nem da minha esposa aqui também tem os moradores ilustres aqui no meu jardim vou mostrar pra vocês viu gente olha vou mostrar aqui pra vocês é o ninho dos pássaros que tem aqui gente é o ninho dos pássaros que tem aqui gente é o ninho dos sábias ela tá começando a fazer o ninho dela agora perceba aí esse ninho dos sábias gente aí ela também se alimenta com aquelas flores aquelas frutuzinhas aqui olha todos os pássaros que vêm aqui comem essas frutuzinhas aqui olha muito bonita mesmo olha mostrar mais um pouquinho aqui 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 tem os moradores ilustres que eles estão aqui tem muito beija-flor aqui no meu jardim muitas qualidades de pássaros olha olha esse cacho de flores maravilhosa olha aí gente aqui é o riso risozinho rosa olha olha esse plantinho aqui gente aqui é um morador ilustre essa plantinha muito linda maravilhosa né eu vou mostrar pra vocês aqui ó estão percebendo aqui é o ninho dos pássaros e aqui eles já tiraram olha os filhotes deles que estão aqui percebem aí eles estão muito bravos comigo pensa que eu vou atacar eles mas eu apenas só um protetorzinho deles olha deixa de ser fofo banho fofo olha aí pessoal eles aí querendo pensando que eu vou atacar eles mas não é isso aqui mais umas plantinhas aqui aqui é a papula vermelha essa plantinha aqui ela tem duas cores branca e vermelha mais papula gente agora essa rosa do deserto como ela tá linda maravilhosa gente essa rosa do deserto aqui foi ganhada né de uma ação né minha esposa ganhou perceba aí que rosa linda né se Deus quiser aquelas que eu tenho lá atrás logo logo ela tá um tão deste tamanho aqui floridas e bonitas aí a casa do pássaro ele já tá aqui muito seriguelo também pelo salimentário pois é gente o vídeo de hoje é esse a gente vai ficando por aqui mostrando aí mais um umas coisas bonitas também essas papulas racheiras aqui ó mais uma florzinha dela aí meus amigos meus amigos espero que você goste deste vídeo compartilhe né e é isso nosso trabalho né passando mais um pouquinho aqui para mostrar essas belezas que tem aqui no meu jardim aqui mais uma outra papula de outra qualidade e tem amarela ali que eu não falei pra vocês vou mostrar aqui e amarelazinha pois é costa e abraço vai ficando por aqui e aí e aí e aí e aí e aí